Olá pessoal, eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês a banda... Old School Girls! Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. Eu sou o Natan, aqui no Refugio 8 e venho apresentar para vocês. O que você faz? Além de tocar nessa banda da hora? Além de tocar nessa banda da hora, eu toco em outra banda da hora e mais uma outra também. O Claudio e o Cão Danado. O que você faz da vida? Além de tocar? Eu faço faculdade de música, trabalho na Coppel e toco baixo deles. Eu sou o Gus, 25 anos. Tenho 22, mano. 22, mano. Achei que você era mais velho. Tenho 25 anos, sou o Thaís do Stolen Birds e agora estamos com esse projeto paralelo aqui. que é um trio. Todo trio diz que é um bom trio. Nós somos um bom trio também. E você, João? Eu sou o João. Faço administração. Faço faculdade de administração. Toco também no Caldeira, com o Pomona. Ótimo. Toco com o Calanato também. Acho que só isso mesmo. Aqui com o Gus. E seus dois bandas também? Não estudando nada? Só faculdade. O que você estuda? De administração. Você estuda alguma coisa? Não. Pretende estudar alguma coisa? Não. Já estudei, já. Fiz comunicação. Eu pretendo só estudar muita coisa, mas só por quatro. É, então. Destinado também. Mas faculdade agora não. Não dá certo não pra mim também. Então, quanto tempo já que vocês estão encastando lá nesse projeto? Faz três meses? Quatro, né? Quatro meses. Eu acho que faz um pouco mais. A gente parou um tempinho, né? Mas foi... Mas é que é desde que eu cheguei dele, né? É, do começo do ano, né? De janeiro. Desde 2016. Então, antes surgiu a ideia de montar isso aí? Qual que foi o estado? Quem que tomou a iniciativa? É. Quando teve uma festa, e a primeira vez que a gente montou isso aí, era eu, o Bruno, que é o bateria do Stolle, e o Marco, que é o ex-baixista do Stolle também. E a gente tocou numa festa lá e foi da hora. Só que como o Maicon não vai fazer mais, né? Porque o Maicon é o Maicon. E o Bruno tá na Stolle também e pensei a gente chamar uma galera diferente. Aí eu chamei os dois. E a gente montou esse projeto aí. Foi um dia lá em casa do Maicon que a gente concebeu essa ideia mesmo, né? Tem essa ideia de fazer. Falou, vamos fazer o trio, mano. Chamo o João. Era pro João ter tocado aquela vez lá. Você chamou o Trimão? É. Não, era no Coisa, não. Na Thunlina, Alcundum. É verdade, não sei. E quantas músicas você já tem? Acho que mais ou mais encaminhada aí. A gente tem dez músicas já. E umas quatro que se pá vão virar. Mas dez assim que a gente tá tocando assim. Tocando, já foi feito. Quais são os planos aí pra esse ano? É, a gente falou que não tinha depressão, né? Quando rolar alguma coisa... Fazer o som, a hora que rolar a gente toca. Mas, por enquanto, só a piram de produzir mesmo. É. E assim que tiver bom, a gente toca daí. Introspectiva, né? Por enquanto. É um boogie gostoso de fazer. Mas tá ficando da hora. Apareceu. E aqui, vamos fazer a entrevista? Vamos? É. A gente fez entrevista. A gente fez entrevista. Nem tocamos ainda na entrevista. E que só vocês vão tocar pra gente? A gente vai tocar uma música que se chama Rampage Boogie. Que foi a primeira música que a gente tocou. Junto, né? É, foi a primeira que saiu, mano. É. Ela é um... Ela é um... Ela é um... É. Eu tinha feito ela com os moleques aquela vez lá. E aí, quando a gente chegou, ela tinha ela e mais umas duas. Só que as duas nem viraram. Ficou só essa mesmo. É, só sobrou essa daqui que eu não lembro. Que ela levou. E ela é meio que um... Sei lá, um country pesado. Sei lá. Esquisito. Nossa. É... Nossa. Acho que esse aí... Você tem mais alguma... Consideração? Alguma coisa a dizer? Te considero, Natan. Te considero um cara... Um lugar para o mundo. É, que eu achei essa câmera aí. Muito da lado com a tecnologia. Tchau. 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 Tchau.